Uma lesão corporal aí, violência doméstica, na rua Juvenal Cantador, no Parque Bela Vista. Infelizmente, o que está mais ocorrendo na cidade de Apucarana, como no Brasil, é a tal da violência doméstica. Ele é Maria da Penha. Mas hoje foi a violência doméstica porque ocorreu com um tio e uma sobrinha. Esse tio aí é usuário de drogas, é bastante agressivo, alterado, tem várias passagens aí. E em determinado momento aí chegou na residência aí, tentando fazer a própria irmã, que é mãe da sobrinha, usar a droga. E diante desses fatos aí, a sobrinha foi tentar intervir ali nessa situação do uso da substância. O tio aí partiu para cima e efetou um soco no nariz aí, fraturando o nariz da mesma aí. A qual aí informou a polícia, a gente chegou no local, fez a detenção do mesmo e encaminhou até a ADP para fazer os procedimentos. A vítima foi encaminhada para o UPA aí para fazer os procedimentos aí, no caso aí da lesão grave que ocorreu no nariz dela aí. E depois encaminhada aí a ADP para fazer os procedimentos.